Então, trailerandos, estamos aqui. Hoje é domingão, dia de pasta. Diana resolveu fazer massa. Geralmente sou eu que faço, né? Hoje ela resolveu, né, Diana? É, treinado. Dá uma testada nas suas habilidades culinárias italianicas. Mas esse vídeo vai dizer o seguinte, nós voltamos da Espo Motorhome, tem muito vídeo, muita coisa pra mostrar, então a gente resolveu fazer o quê? Que é uma maratona, vai ter vídeo todo dia até acabar. E deve ter uns oito vídeos aí, pelo menos. Nós estivemos lá Espo Motorhome fazendo a inauguração da nossa empresa, que é um clube caravanista, uma empresa particular. Depois dá uma olhada, a gente vai fazer um vídeo depois, com calma, explicando, falando, tudo certinho. Mas se quiser ir dando uma adiantada, é Iestrada de Irmãos da Estrada, né? É o clube Irmãos da Estrada, o nome, é iestrada.com.br. Dá uma olhada lá no site. Mas esse vídeo é pra dizer, eu segui duas coisas, né? Primeiro que, por que a gente sumiu? A gente sumiu por dois motivos. O nosso computador pegou Covid, foi pra UTI, foi entubado. E aí, ele ficou um tempo lá na UTI, aí foi estubado e voltou pra casa. Quando ele voltou pra casa, a gente já tava nos preparativos pra montar o nosso stand na Espo Motorhome, então não deu tempo da gente fazer e montar mais vídeo e tal. E agora a gente voltou e tem bastante vídeo, bastante coisa. Depois a gente retorna os vídeos de viagem, depois, enfim, a gente vai tocar o canal, como sempre, numa condicionada com a gente. Obrigado por todas as pessoas que ficaram preocupadas e perguntaram se tava tudo bem, tá tudo bem. Tão trabalhando bastante, mesmo no fim de ano. E, então, é isso aí. Então, logo em seguida aí, você já vai pegando o primeiro vídeo. E todo dia vai ter vídeo da Espo Motorhome, pra vocês acompanharem os trailers, os bastidores da feira, montagem, desmontagem, desde a gente chegando, até a gente voltando pra casa, passando por um monte de fabricantes de trailer. Muitos deles nossos parceiros, a partir de agora, na nossa nova empresa. Tá bom? Dá uma assistida aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, e passa um óleo aqui na maquininha de macarrão que tá precisando. E a gente se vê daqui a pouco trailerando por aí. Tchau! Tchau!